Namastê! Hoje eu vou contar uma história em que Abimanyo, marido de Radarani, tentou levar Radarani para a cidade de Maturá. Então, Abimanyo estava um pouco assim, meio nervoso, porque ele já tinha escutado que Irada já tinha se encontrado com Krishna e tal. Então, ele pensou, vou tirar a Radarani aqui da cidade de Vraja, aqui da região de Vraja, e levá-la para a capital Maturá, a cidade grande Maturá. E aí, o que Abimanyo fez? Ele foi conversar com o Purnama Sedevi, que Purnama Sedevi era como se fosse uma anciã, uma conselheira lá de Vraja. Ela era uma senhora muito respeitada, muito sábia, inteligente e perispicácea. Então, Abimanyo foi até ela para poder pedir as bênçãos, para ele poder convencer Radarani de se mudar de Vraja para Maturá. Porque ele sabia que provavelmente isso ia ser difícil, né? Aí, a Purnama se disse, Ó, Abimanyo, isso que você escutou, que Irada e Krishna se encontram às escondidas, isso é tudo rumor, eu não tenho certeza que essas coisas acontecem. Então, eu acho melhor vocês continuarem em Vraja. Aí, a Abimanyo respondeu, Ó, querida Purnama Sedevi, Então, me faça um favor, avise para Radarani para ela poder adorar Gouridevi, né? Gouridevi é a esposa do Sr. Shiva, que também é chamada de Parvati Devi, que é mãe de Ganesha, né? O deus com a tromba de elefante, etc. Então, Abimanyo pediu, né? Para Purnama Sedevi pedir para Radarani adorar Gouridevi. Porque Abimanyo tinha escutado que o marido de Tchandravali, que Tchandravali era uma amiga, é uma amiga de irada, né? Ele tinha escutado que Tchandravali tinha orado para Gouridevi, e por causa disso, o marido dela, que é chamado de Govardhana, tinha enriquecido. Então, daí, a Purnama se falou que tá bom, tá bom fazer isso e tal. E daí, a Radarani ficou sabendo disso, né? Que ela tinha que adorar a Gouridevi. E daí, Abimanyo ficou um pouco mais contente, né? Um pouco mais aliviado. Tá bom, eu não vou levar ela para maturar, mas pelo menos ela vai adorar a Gouridevi e eu vou enriquecer. Aí, um belo dia, Radarani estava indo em direção ao templo de Gouri para adorá-la. E no meio do caminho, ela encontrou Krishna. E ela estava indo sozinha. Aí Krishna ficou bloqueando o caminho dela para ela não ir até o templo. Aí eles começaram a discutir um monte ali e Radarani falou, Ah, então tá bom. Eu vou sair daqui. E ela foi colher flores para levar até o templo para oferecer a deusa, né? E daí, enquanto isso, Krishna ficou meio que por ali, né? Provocando Radarani, mas ela saiu, foi um pouquinho mais, assim, um pouquinho mais distante do templo para poder colher as flores. Só que a Padma, que era uma amiga de Chandravalli, ela viu os dois juntos lá. E ela pensou, Ah, eu vou contar tudo para Abimanyu, né? Afinal, Radarani se é casada, ela está ali com esse Krishna. Isso está muito errado. E ela foi contar para o Abimanyu. Aí ela contou para ele, ele ficou muito, mas muito bravo. E foi correndo em direção ao templo lá de Gouridevi para poder pegar os dois com a boca na botija. Aí Abimanyu se deslocou até o templo e tudo que ele viu quando ele chegou foi Radarani oferecendo aquelas flores que ela tinha colhido antes para a deusa Goury. Só que Krishna, nesse ínterim, né? Antes de Abimanyu chegar, ele colocou as roupas da deusa e subiu no altar e substituiu a deusa ali no altar. Então ele ficou igual a deusa, igual o Gouridevi. E a própria Radarani, quando estava oferecendo as flores para Goury, ela não sabia que era Krishna. Ela achava que era Goury. Ela não tinha visto Krishna se disfarçar. Porque Krishna se disfarçou de Goury quando ela foi buscar as flores. Então Abimanyu chegou lá, viu Radarani oferecendo as flores ali com muita devoção. E daí ele viu, ah, ufa, acho que a Padma deve ter se enganado. E não está acontecendo nada não, graças a Deus. Aí ele prestou reverências para a deusa. Só que nisso ele escutou a voz da deusa, dizendo, Abimanyu, a sua vida corre perigo. E quem vai te dizer o que está acontecendo e do porquê a sua vida correr perigo é a Vrinda Devi. Aí ele ficou desesperado. E a Radarani também. Vrinda Devi é uma grande amiga de Radarani. Então escutando essas palavras da deusa, Abimanyu e a Irada foram correndo até a Vrinda Devi perguntar, ah, meu Deus, o que está acontecendo? A gente estava lá no templo adorando a deusa, aprestando as nossas reverências. E de repente ela disse isso, que a minha vida está correndo perigo. Aí a Vrinda Devi disse para Abimanyu, é o seguinte, Abimanyu, o rei Kans vai cortar a sua cabeça em dois dias. O rei Kans era o rei da cidade de Maturá, aquela cidade que lá no começo da história Abimanyu queria levar a esposa dele, Radarani, para lá, para afastá-la de Krishna. E Kansa tinha uma fama de ser muito forte, poderoso e assim, muito vil e muito belicoso, sanguinolento. Então ele não ia poupar a vida do Abimanyu, pelo visto. E nisso, tanto o Radarani quanto o Abimanyu ficaram ainda mais desesperados. E daí nisso, Radarani correu lá para o templo e falou, meu Deus, Gori Devi, por favor, ajude o meu marido. Ele corre risco de morte, o que eu posso fazer? Por favor, me ajude. Aí Abimanyu estava ali também junto, quando o Radar fez esse pedido para a deusa. E nisso ele escutava a voz da deusa falando novamente, falando de novo. Tudo bem, Radarani, eu salvo a vida do seu marido. Mas, para isso acontecer, você jamais pode deixar aqui a vila de Vraja. Você nunca pode sair daqui, você não pode ir lá para maturar, você tem que ficar aqui e também prestar constantemente reverências a mim. A Abimanyu concordou com isso, falou, falou, Radha, tá bom, tá bom, concorda com isso, concorda. Radha concordou. E daí, os planos de Abimanyu, de afastar Radha de Krishna, levando ela de Vraja para maturar, foram todos por água abaixo. Então, daí ele ficou feliz, porque a vida dele ia ser poupada. E, tudo bem, a Radarani não vai ficar longe de Krishna, mas, pelo menos, eu estou vivo. E esse é o fim da história. Muito obrigada, Radha bom, Namastê.